Estamos entrando no nosso 19º dia de jejum e o motivo de jejum desse dia de hoje, a nossa sugestão para você e o que a igreja vai estar fazendo é orando pela paz da nossa cidade, orando pela paz do Rio de Janeiro. É verdade, precisamos muito ajudar o Rio de Janeiro através da igreja, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, então a igreja é esse lugar onde todas as pessoas podem vir orar, podem concordar que o nosso Rio de Janeiro vai ser diferente. Orando pelo Rio de Janeiro você também vai estar abençoando a sua cidade, você de outros países, você que é de outra cidade no Brasil também está convocado a orar conosco. A Bíblia diz em Jeremias 29, 7, orai pela paz da cidade, porque na vossa paz tereis paz. Então, o mais importante é que você tenha paz, porque você tendo paz, a cidade vai estar em paz. Então, ore apresentando a cidade do Rio de Janeiro ao Senhor, porque nós queremos que um tempo de paz virá sobre nós. Amém.